E aí, seja bem-vindo ao canal do Coquinho, e olha pessoal, o delegado da Cunha, ele que é famoso aqui no YouTube, ele foi lá no podcast Podpá, e aí surgiu um assunto bem curioso que eu vou colocar pra vocês verem aqui, você que é novo aqui no canal, inscreva-se, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like aí pra você ajudar o nosso canal, tá bom? Ó, agora uma coisa que eu queria saber, por exemplo, imagina que eu sou um cara que tô aqui, e eu falo, ah mano, tô no meu programa, da Cunha tá aí, mas ele que tá aqui, eu vou puxar um aqui, fumar e poucas, qual que é a fita? Eu vou ser técnico, tá? É A lei diz que o crime é porte de entorpecente, fumar maconha não é crime, a maconha tá com ela na mão, o crime ele tá com ela na mão, tá? Então se o baseado tá enrolado, não é crime? Você tá portando ainda, mas se você fritou o baseado foi pra mente e já era, você tem que tá segurando a droga, esse é o crime, aí eu te falo assim, o que que a lei diz pra mim? Todo policial, é uma band, né? Caralho, o negão abriu um sorriso, mano, caralho, não, tá tudo, é cálculo calórico, tá tudo calculado, É, ô Betina, é Betina, libera a Betina, pelo amor de Deus Tá bom Só uma, pô Tá bom Então, foi 3 de fio ou 4? Foi 2 Dá umas 500 calorias Então assim, cara, é mais ou menos por aí, você não vai, não tem, não... Eu não tenho medo, cara, porque eu acho que a mentalidade mudou Eu falo, porra, por que que tu vai me matar, cara? O ladrão tá, vamos matar o da cunha, porque o da cunha é folgado, tá? O que que eu fiz pra você? Porque assim, os caras que eu tô prendendo, que fazem isso, que fazem aquilo, eles também prejudicam os teus filhos e teus familiares Porque o criminoso é só você A tua mulher não é da corrida, não corre O teu pai não é do corre, tua mãe não é do corre E vão ser vítimas de gente que tá fazendo coisas que nem você Então tem um lado que o ladrão também quer que você prenda pessoas Porque até o ladrão, que é um país organizado, ele quer tomar vantagem pra ele Mas ele não quer ser zoado Né? Enfim Mano, eu acho que é meio difícil não tocar nesse assunto, porque mano, quando aconteceu Ah, vamos fechar a história do baseado É isso? Tudo bem, baseado É, porque a galera que tá preocupada A galera que é o baseado, a galera que quer saber do baseado Quer saber Cara, então é o seguinte, eu vou assim, ó Se o Mítico é maconheiro Jamais Aguenta ficar uma hora sem fumar? Aguenta Eu falei assim, ó Puta, eu vou chegar, tal, você fuma? Não quero saber se eu fuma Mas se você realmente fuma, foi isso? Fuma antes de eu chegar, vai, frita o dedo do gorila Passa um colíriozinho, fica muito louco Bota um malbouro aí Vamos conversar duas horas, eu vou embora Depois você vai cuidar da sua vida Eu não tenho que vir aqui pra Mas se eu for marrudo Fala, eu quero ver se o par Eu sou obrigado a levar de prisão Eu sou obrigado Mas por que você é obrigado, da Cunha? Porque eu tenho um crime chamado prevaricação Prevaricação O que que é prevaricação? É você se ausentar? É eu ver alguém praticando crime e não fazer nada Então, todo policial, quando ele presencia um crime Ele é obrigado a intervir na hora pela lei Caralho Se eu não intervir, eu acabei de cometer o crime Eu sou policial Tô vendo um furto De uma bicicleta Aniversário da filha Aniversário da filha Eu vou virar e vou embora Beleza, não deu nada Mas se alguém viu que eu podia evitar Se aquilo for provado, eu vou tomar Porque eu tenho obrigação Se tu, eu tava aqui, a gente aqui fazendo a resenha Uma putareazinha aqui Aí tu nem avisou que tu tava entrando Tu entrou de surpresa e eu tava com a tora Que eu, shhh Mas aí eu não Aí eu não me apago com a sua cara Eu vou falar assim Meu, come esse Marlboro logo aí Vai no banheiro, apaga essa porra Ele me enche o saco Entendi Entendeu? Apaga essa porra Ele me enche o saco, caralho Me deixa quieto Entendi Sabe por que eu não vou salvar o mundo Arrancando teu baseado E fazendo um boletim de ocorrência Jogando baseado no chão Não vou salvar o mundo Ah, certeza que você também tem amigos que fumam Um monte O tema, o tema cannabis é um tema extremamente delicado Extremamente delicado E que assim, ele é delicado E se o policial vai falar do tema cannabis Qualquer posicionamento que eu der Que não seja, tem que matar Vamos falar que eu sou maconheiro Ah tá Entendeu? Ah, maconha Ah, 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 ah Entendeu? Agora sim Uma coisa que eu já falei algumas vezes Que o pessoal critica Até deu meme Quer analisar? Vamos falar de droga? Vamos Cheirador Bebe whisky pra caralho Bate carro Briga, dá problema É, o bagulho te acelera, né? Cheirador Alcoólatra O cachaceirão O pingão Corotezinha Sobe com o carro na calçada E mata o outro no semáforo Mata O Bob Marley Como isso? Não estou defendendo Vai abrir o rabi 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 O nego já vai falar assim Ah, o da cunha é maconheiro Ah, o da cunha é a favor Não, não é isso Na análise de drogas E efeitos pra sociedade A cannabis Ela não traz Ela não traz um problema De agressividade Meu Adolescente Adolescente Fica viciado Não quer estudar mais Quer largar tudo Tem uma série de problemas Que ela traz Ela é uma Eu acho que é uma porta Assim pra outras drogas Porque a grande maioria Das pessoas Não tem cabeça E progride Inteligente É o cara Ah, o cara começou A fumar um baseado E parou no baseado Tá errado É droga Tal, tal, tal Mas assim A grande maioria Do baseado Pula pro mescladinho Pá E vai se perder É que eu acho O que eu acho Sobre isso é que Eu não imagino que o cara O cara que procurou Fumar maconha Ele tá procurando Vai talvez relaxar Vai relaxar Só que eu não vejo Porque ele vai Pular pro pó Por exemplo Porque usar pó E fumar um beck É totalmente Tipo, parece que é O inguiano Mas eu vou te falar De experiência, Igão O cabeça fraca O cabeça fraca Ele pega qualquer coisa Que der na biqueira Na mão dele E aí eu vou entrar Num segundo fator Que é a combinação Do álcool junto com a maconha Então o cara Tá na resenha Tá tirando uma onda Ele fumou um beck Uma cachaça Um beck, uma cachaça Daqui a pouco Ele tá loucão de álcool Aí ele tá loucão de álcool O cara fala Ah meu, já tá aí Já pega Estica uma carreira Vamos dar um tiro Puf, já era A música Ilusão Cracolândia Certo Você fez um react Eu fiz um react Sabe qual é a melhor frase da música? Qual? A Cracolândia tá cheia de curioso Sim Que é assim ó Que vicinha na primeira né Na segunda quimicamente Na primeira psicologicamente E na segunda quimicamente Comprovado em qualquer livro Duas utilizações de crack Geram dependência química Química de cara Duas O cara vira zumbi Duas Então assim ó A Cracolândia tá cheia de curioso A Cracolândia tá cheia do adolescente Que sempre foi fumar um baseado E ele é cabeça fraca E um dia o maluco que tá na ripa ali Que não sabe nem o que tá fazendo Virou pra ele e falou Não pega a pedrinha também Testa Aí o curioso usou Ele usou e virou um zumbi Então infelizmente Não tem como eu admitir Que a maconha não é uma porta pra outra droga Porque no mesmo lugar que o cara pega a maconha Tá o crack Agora ele fala Analisa outro país Ah Canadá Estados Unidos Receita Sei lá Cada um tem um caminho Mas assim Você pega um país Que a cannabis tá sendo vendida Isoladamente Dentro de uma loja Dentro de uma farmácia Ali não tem cocaína Ali não tem crack Isso que ia te falar Ali tem regulamentação Ali tem lei Cara Eu acho que a sociedade tem que evoluir As pessoas tem que evoluir Analisar E essa conclusão É uma decisão Que vem do povo A Câmara dos Deputados e o Senado Eles representam o povo dos Estados Então a hora que chegar um projeto de lei decente É o povo brasileiro que vai falar que sim ou que não Culturas que eu já vi A gente vê aí América do Sul Chile, Uruguai totalmente liberados Estados Unidos A historinha da receita em alguns estados Outros não Entendeu? Então eu acho que é uma coisa E outra coisa Tem que discutir o assunto sim E polícia tem que falar do assunto E ter opinião com raciocínio Não opinião de polícia Entendeu? Tipo assim Da Cunha Qual que é a opinião? O que que todo O que que é extrema de direita O que que o extremo de cá Queria escutar agora Do Da Cunha? Que vou prender Se você acendeu um baseado Eu saco o cano Não, não é só prender Eu saco o cano Eu te prendo Não se tapa na tua cara Eu te espanco Ele quer isso O extremo do outro lado Que é o que? Ah, já acende um pra tu também Vamos fumar junto Também não, né Entendeu? Então Dentro disso Todo Ninguém quer discutir o assunto Aí o cara que é policial Ele não quer discutir Ele fala Meu, não vou falar Porque se eu falar Entendeu? Já é um bullying É, se a polícia tem que ter essa proximidade Com quem é público Quem é povo Eu acho que a gente tem Eu tenho que falar isso com você Tem que falar Tem que tirar essa dúvida comigo Eu tenho que te explicar Eu tô falando o que a polícia pensa É você a corporação Isso E aí a gente diminui Diminui distância A gente É essa que é a aproximação Que eu tanto busco com a comunidade Eu procuro Eu falo muita gíria Eu comecei a falar mais gíria Depois do canal Não é pra pagar de malandrão Mas é porque São os termos Que me aproximam das pessoas Que eu quero mandar mensagem Eu acho que A mensagem do canal Delegado da Cunha O principal alvo Do meu canal É a quebrada É a comunidade A favela Onde a gente sofre É quem toma o mão na cabeça